História de Portugal, República, a ditadura militar e o Estado Novo. Os primeiros anos da ditadura agravaram a situação que tinha sido herdada da Primeira República e o poder central e local ficaram por completo nas mãos dos militares. Um jornalista francês que visitou Portugal em maio de 1927 escreveu o seguinte Esta ditadura tem um caráter sui generis. O comando exerce-se de baixo para cima. São os sovietes detenentes que se impõem aos generais e ditam a política. Nos regimentos, cada mestre de oficiais é um parlamento, onde quem tem mais autoridade não é quem tem mais galões. De tempos a tempos, vê-se um grupo de oficiais e de subalternos subir as escadas de um ministério. Parecem muito contentes de si mesmos. É uma comissão de detenentes que vai dar as suas ordens. É o regime ditatorial em ação. Para estes grupos, havia um problema mais importante do que os outros. O da ordem pública. Toda a divergência política era considerada um atentado à ordem pública. E todo o contacto com os homens que nos anos anteriores tinham governado o país era suspeito. A censura prévia à imprensa, exercida por comissões militares, foi estabelecida. Em 1927, as forças políticas derrotadas procuraram recuperar o poder e tentaram um golpe militar. Tendo este episódio ficado conhecido como a Revolta do 7 de Fevereiro. A maioria do exército favorecia a ditadura. E depois de combates violentos, a revolta foi vencida e a repressão aumentou. Os gastos militares também subiram. E o déficit chegou a um estado alarmante. A única solução que os novos governantes viam para os problemas portugueses eram os empréstimos estrangeiros. O Reino Unido e a Sociedade das Nações retraíram-se e colocaram condições que foram consideradas ofensivas à independência nacional. Devido à importância assumida pela questão financeira, António de Oliveira Salazar, um professor de finanças da Universidade de Coimbra, foi chamado ao governo. O orçamento foi equilibrado. O escudo estabilizado. E a administração financeira disciplinada. Isto valeu-lhe um enorme prestígio. Em 1929, ele era considerado como a única cabeça pensante dos governantes da ditadura. E o homem forte do governo. Porque nenhum outro ministro podia tomar medidas que representassem um aumento de despesa sem sua aprovação. Em 1932, Salazar foi nomeado presidente do Conselho de Ministros e escolheu um novo ministério, composto maioritariamente por civis. Os generais começaram a ser substituídos por professores universitários. E durante 40 anos, a universidade foi a principal base de recrutamento do pessoal político superior. A primeira tarefa do novo chefe de governo foi a de substituir a situação revolucionária da ditadura por uma nova normalidade constitucional. Em 1933, foi submetido a referendo um projeto de constituição preparado pelo governo. A despolitização da sociedade portuguesa refletiu-se na votação. O governo previu o desinteresse geral e decretou que as abstenções fossem consideradas aprovações tácitas, embora houvesse discriminação entre os votos expressos e os tácitos. Foi com a entrada em vigor da Constituição de 1933 que a ditadura militar acabou e o Estado Novo começou. Do mesmo modo que a Constituição de 1911 representava um regresso à atitude da Constituição de 1822, a Constituição de 1933 representava um regresso à atitude da Carta Constitucional. O novo texto constitucional foi fortemente influenciado pela reação contra o parlamentarismo, seguindo a tendência política dos anos 30. Como a Constituição de 1911, a de 1933 definiu que a soberania residia na nação, mas ao contrário da primeira, que dizia que a soberania se devia exercer através de três órgãos, a última dizia que se devia exercer através de quatro órgãos. O chefe do Estado, a Assembleia Nacional, o Governo e os Tribunais. O chefe do Estado deixou de ser um elemento do poder executivo, para ser um poder próprio, que se situava acima dos outros três. Ele era o poder moderador, uma inovação da Carta Constitucional. O chefe do Estado era eleito de sete em sete anos, por sufrágio direto. O poder legislativo era exercido por uma só Câmara, formada por deputados eleitos de quatro em quatro anos, por sufrágio direto. E ainda cabia ao chefe do Estado designar o Governo, sendo este da exclusiva confiança do Presidente da República. E a sua conservação no poder não dependia de qualquer votação da Assembleia Nacional. Entre as funções do Presidente da República estava a de dissolver a Assembleia. Como o funcionamento dos partidos políticos não foi autorizado e para mobilizar a opinião eleitoral, a União Nacional foi criada, pretendia enquadrar todos os que quisessem intervir nas atividades políticas. Este organismo despertou de início adesões, sobretudo nos quadros dirigentes da província, mas a falta de atos eleitorais durante muitos anos fez-la de cair depressa, numa situação apagada, sem qualquer vitalidade política. O alto pessoal do Estado Novo foi escolhido independentemente de pertencer ou não aos quadros da União, e sem que sequer ela fosse ouvida. A oposição ativa refugiou-se em formas clandestinas, cujas atividades foram perseguidas, e a censura prévia à imprensa nunca mais foi levantada. Este último facto, juntamente com a proibição da vida partidária, suprimiu por completo o diálogo político e teve, entre outros efeitos, o de impedir a reabsorção dos quadros formados durante a Primeira República. Estes quadros coincidiam com o setor intelectual não conservador, e a maioria dos intelectuais ficaram à margem do regime, uma parte em oposição complacente e outra em contestação aberta, tendo esta última aumentado de intensidade após a Segunda Guerra Mundial. Essa abstenção contribuiu muito para impedir a renovação ideológica do regime e levou-o a colocar-se numa atitude de desconfianças em relação às novidades, capsulando-se, assim, nas fórmulas fixadas na década de 1930, que foram mantidas, muito para além da conjetura que as fez nascer. A proibição da oposição organizada, o controlo da imprensa e a personalidade forte do ditador explicam a longa estabilidade quer dos homens, quer das orientações do regime. O general Oscar Carmona manteve-se na presidência da República de 1928 até 1951, sendo sucedido pelo general Francisco Craver Lopes, que ficou no cargo durante sete anos. O último presidente da República durante o Estado Novo foi o almirante Américo Tomás, que ocupou o cargo durante 15 anos. A chefia do governo pertenceu a António de Oliveira Salazar durante 36 anos, até que a doença o forçou a sair do seu cargo em 1968. O sucessor deste, Marcelo Caetano, desafiou o governo até à Revolução de Abril. Os aspectos mais salientes do Estado Novo são, no plano interno, a reorganização geral da administração, o exercício do governo em termos autoritários, os planos de obras públicas e os de fomento económico. No plano externo, a imposição da independência política e económica de Portugal perante o jogo de interesses externos e a luta militar e diplomática para a defesa do ultramar. Entre 1933 e 52, a atividade governativa orientou-se para a reorganização dos serviços de administração central e local e para os grandes programas de obras públicas. As reformas financeiras e tributárias e o aperfeiçoamento dos serviços técnicos proporcionaram os meios necessários às obras públicas, que constituíram os investimentos principais durante estes 19 anos. A rede de estradas, que não tinha sido aperfeiçoada desde o fontismo e que, em 1928, tinha uma extensão de 13 mil quilómetros, foi adaptada às necessidades de circulação automóvel e chegou aos 30 mil quilómetros. Vários serviços públicos que tinham sido instalados em conventos, pois estes tinham sido nacionalizados após a Revolução Liberal, foram equipados com edifícios próprios. O repovoamento florestal assumiu uma grande extensão e foram construídas várias barragens hidroelétricas. Os resultados mais marcantes desta política foram o Ponto da Arrábida, no Porto, concluída em 63, a Ponto de Salazar, contemporaneamente conhecida como Ponto 25 de Abril, concluída em 66, o Palácio da Justiça, em Lisboa, concluído em 1970, e o Plano dos Centenários, que visava a construção de escolas primárias. Pouco antes da Segunda Guerra começar, Salazar assumiu as pastas da Defesa Nacional e dos Negócios Estrangeiros. O exército português foi reequipado e guarnições militares foram enviadas para os Açores, uma base que na época tinha uma grande importância estratégica e cuja ocupação chegou a ser planeada pelos aliados, pois estes temiam que os espanhóis e os portugueses se aproximassem do eixo. No plano diplomático, a tese da neutralidade portuguesa foi imposta firmemente e vários esforços foram feitos para evitar que a Espanha entrasse na guerra no lado do eixo. Foi só depois da entrada dos Estados Unidos na guerra quando já a vitória aliada parecia provável que a base das lajes foi cedida aos aliados. Durante toda a duração da guerra, Portugal comerciou com ambos os lados e pela primeira vez desde os finais do século XVIII, a balança comercial portuguesa acusou saltos positivos. A situação financeira portuguesa ficou robustecida e desenhou-se um movimento de intensificação das atividades económicas privadas. Foi também neste período que se deu o primeiro movimento generalizado de contestação aberta ao regime. Muitos portugueses acreditavam que depois da vitória aliada Portugal se tornaria numa democracia. Este movimento culminou na campanha de candidatura à presidência da República do general José Norton Macho. A oposição requereu o adiamento das eleições e a elaboração de novos cadernos eleitorais, requerimento este que foi acompanhado por mais de 100 mil assinaturas. O pedido foi recusado. Norton Macho desistiu da candidatura mas isto revelou a extensão do movimento de oposição ao Estado Novo e demonstrou que o regime não aceitava adaptar-se às condições políticas do pós-guerra tendo vários subscritores das listas sido perseguidos. Até dentro do próprio regime se estabeleceram posições divergentes. A geração de 50 como a de 30 não pensava que toda a divergência política fosse uma alteração da ordem nem entendia que a defesa da ordem pública deveria ser o objetivo primário do Estado. O engenheiro José Ferreira Dias defendeu a necessidade urgente da industrialização de Portugal como a única via de progresso global e a tese que Portugal era um país essencialmente agrícola foi posta de lado. Durante o terceiro quartel do século XX a política de desenvolvimento económico foi programada em planos de fomento que eram obrigatórios para o setor público e orientadores para o privado. Apesar de a economia privada ter ficado sempre aquém das metas estabelecidas o Estado Económico de Portugal modificou-se profundamente devido aos planos. A evolução da conta do Estado espelhou a mudança. De 1928 a 50 progrediu devagar passando de 2 milhões de contos para 5 em 1960 e a já em 10 milhões e 10 anos depois em 30 milhões. O produto nacional bruto foi subindo devagar mas em progressão constante devido ao desenvolvimento industrial em especial ao progresso de indústrias de tecnologia avançada como as químicas e metalúrgicas. Os valores do crescimento português altos mesmo em relação às médias europeias não foram acompanhados pelas atividades do setor primário em especial pela agricultura devido à manutenção das estruturas tradicionais da posse e da exploração da terra à falta de quadros empresariais com formação técnica e ao caráter meramente orientador dos planos em relação ao setor privado. A estagnação da agricultura em relação à indústria era evidente. entre 56 e 71 o produto agrícola passou de 16 para 18 milhões de contos enquanto que o industrial passou de 19 para 64 milhões. No momento de maior crescimento a taxa de crescimento do PNB atingiu 7,5% mas ainda assim não era o suficiente para recuperar o atraso em relação aos países desenvolvidos da Europa. O atraso campo-cidade foi corrigido parcialmente por efeito indireto da industrialização. A existência de dois níveis de salários muito diferentes no campo e na fábrica teve no século XX o mesmo efeito que teve no século XIX um intenso surto de imigração estimulado pelas melhores condições laborais no estrangeiro. A maior intensidade da imigração verificou-se entre 1960 e 70 cujo destino principal era a França. Deste surto resultaram efeitos positivos e negativos para o mundo rural. Os negativos foram desertificação de algumas áreas pobres do território interior português e os positivos foram subida do salário devido à escassez de mão de obra e a subida do nível de vida no campo porque várias famílias de emigrados passaram a viver com o nível correspondente ao salário industrial. A estrutura da população portuguesa mudou drasticamente. Em 1900 cerca de 61% da população trabalhava no setor primário 70 anos depois apenas 31%. Portugal deixou de ser um país essencialmente agrícola. A maior beneficiária da transformação económica de Portugal foi a sua classe média. O número de empresas cresceu muito sendo a maioria delas pequenas. Foram estabelecidas novas atividades económicas e outras como a construção civil desenvolveram-se muito. Os reflexos principais do desenvolvimento da classe média portuguesa foram a expansão de Lisboa e a explosão escolar. A capital duplicou de tamanho e foram incluídas nela várias cidades suburbanas que no início do século eram zonas rústicas. No ensino a frequência dos graus não obrigatórios e pagos passou de 168 mil em 1950 para 480 mil em 1970. Com o crescimento da classe média também se deu um crescimento da oposição ao regime. As restrições aos direitos políticos que foram desejadas e toleradas por uma classe média de raiz agrária em face de depressão económica eram insuportáveis para a nova classe média industrial e mercantil e em face de expansão. No novo quadro de valores da classe média portuguesa os conceitos de ordem e segurança foram substituídos pela liberdade e pelo progresso respectivamente. Após o fim da segunda guerra mundial o desejo de liberdade marcou quer a burguesia favorável que era hostil ao regime. A primeira procurou um projeto de liberalização a segunda desejava uma revolução mas ela teria que ser burguesa pois não podia ir muito além do regresso ao parlamentarismo democrático e da garantia dos direitos políticos liberais. Esta ideia de liberdade revelou o seu dinamismo na campanha eleitoral do general Humberto Delgado em 1958 que obteve uma adesão em massa da pequena e média burguesia urbanas. O abalo sentido pelo regime foi tão grande que a constituição política foi alterada e o presidente da república passou a ser eleito por um colégio eleitoral restrito. Em 1968 Marcelo Caetano sucedeu Salazar e o seu programa foi condensado na fórmula evolução na continuidade que pretendia constituir uma plataforma de união para as duas orientações da burguesia a liberalizante que considerava a evolução indispensável e a conservadora que só admitia a continuidade. A industrialização foi acelerada e pela primeira vez os esquemas de auxílio da previdência social foram largados às populações rurais. Entretanto tinha-se agravado a questão ultramarina. depois da segunda guerra mundial as forças aliadas decidiram incluir na carta das nações unidas a declaração formal do direito de todos os povos à autodeterminação. Os colonizadores foram reconhecendo a independência das suas colónias e arranjaram maneiras mais pacíficas e indiretas para continuarem a realizar os seus interesses. O governo português recusou-se a alinhar no movimento de descolonização porque viu nesse interesse dos grandes pela independência dos pequenos uma manobra que visava a redistribuição em seu benefício das áreas de influência e fontes de matérias-primas dos países africanos e asiáticos. Portugal sustentou a tese que era um estado pluricontinental e plurirracial modelado por séculos de evolução histórica não sendo os territórios situados fora da Europa colónias mas parcelas integrantes do território nacional e como tal inalienáveis. O argumento português não obteve a aprovação da opinião internacional e o ponto de vista português foi sim objeto de advertências e depois de condenações na Assembleia Geral da ONU. O primeiro conflito de gravidade foi o propósito dos últimos vestígios da presença portuguesa na Índia com as cidades de Goa, Damão e Diú. A União Indiana pretendia acabar com a soberania portuguesa na região e depois de vários anos de pressão o exército indiano invadiu e conquistou esses territórios portugueses. O governo português contava com a proteção internacional contra a agressão militar mas esta não funcionou. Em 1961 incluíram em Angola movimentos de guerrilha e nos anos seguintes aconteceu o mesmo na Guiné e em Moçambique. Com exceção da Guiné as guerrilhas não conseguiram tirar o território ao domínio efetivo da autoridade portuguesa nem afetaram o desenvolvimento económico das colónias que entrou numa fase mais acelerada do que a anterior. O que as guerrilhas conseguiram foi obrigar Portugal a manter em África enormes contingentes militares e arcar com despesas que absorveram uma grande parte dos recursos portugueses. O protesto contra a guerra tornou-se no tema dominante da oposição do Estado Novo na qual passaram a ter uma parte muito ativa as camadas jovens em especial os estudantes universitários. A política ultramarina o ideal nacional que ajudou a nascer a Primeira República transformou-se num tema político que ajudou a matar a Segunda. A 25 de Abril de 1974 o movimento das Forças Armadas derrubou o Estado Novo e marcou o início da Terceira República. Este não é só o final do vídeo mas também é o final desta série. Eu sei que comecei este canal com a série História de Portugal e que ela me ajudou a crescer imenso mas devido ao facto das políticas tomadas depois da Revolução ainda afetarem a minha vida e também devido à minha falta de interesse no pós 25 de Abril eu vou decidir acabar com esta série. Para acabar com o vídeo eu gostaria de agradecer a todos que me têm apoiado. Este canal já vai com 368 inscritos salvo erro e para vocês pode não parecer muito mas para mim é. Por isso muito obrigado e até à próxima. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal e inscrevam-se deixem o vosso gosto e comentário ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.